Música Neste ano o IBGE se prepara para a realização do Censo Demográfico 2020. Os dados coletados servirão para os próximos 10 anos com atualizações através de pesquisas amostrais. E para explicar o trabalho desenvolvido pelo IBGE Piauí, nós conversamos a partir de agora com o chefe do IBGE no Estado, Leonardo Passos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, falar um pouco sobre esse Censo Demográfico 2020, a gente precisa entender que informações serão coletadas e como serão feitas essas coletas. O IBGE tem uma missão institucional de retratar o país, trazendo informações de diversos aspectos da sociedade, informações demográficas, econômicas e sociais, dentre outras. E o Censo é uma oportunidade ímpar em que são visitados todos os domicílios do país. Para se ter uma noção da dimensão, esperamos visitar mais de 71 milhões de domicílios em todo o Brasil. Só que no Piauí serão mais de 900 mil domicílios. E o Censo, ele capta não só quantas pessoas existem, quantos somos, mas nós também captamos onde moramos, como são as condições de vida dessa população, quais os acessos, quais os bens que estão tendo acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico. Eu diria que é uma grande radiografia da sociedade brasileira. Existe uma diferença aí entre as pesquisas realizadas no Censo e também as pesquisas amostrais que são feitas durante todo o ano, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona. Perfeito. O IBGE trabalha com pesquisas censitárias em que são visitados todos os domicílios, ou seja, o universo. E temos também pesquisas amostrais. Então, o Censo demográfico, ele segue um cronograma de ser realizado de 10 em 10 anos, sempre no final zero. Então, o último Censo demográfico foi realizado em 2010 e agora será realizado em 2020. Isso segue uma padronização internacional. Existe toda uma rodada de censos pelo mundo, existirá agora em 2020. E nesse período intercensitário, o IBGE tem, realiza várias pesquisas amostrais. Nós temos um plano de trabalho com mais de 50 pesquisas. Pesquisas como a PNAD Contínua, que vai captar informações de desemprego, de acesso a informações de migração, de fecundidade, de educação, analfabetismo. Além de diversas outras pesquisas, como, por exemplo, o acompanhamento da safra agrícola, que também é uma missão do IBGE. Temos informações sobre o comércio, indústria, setor de serviços, informações de registro civil, ou seja, coletamos informações sobre o número de nascidos vivos, de óbitos, de casamentos, de divórcios. Ou seja, nós estamos aqui presentes em toda a sociedade, tentando levar essas informações, fazendo com que, tentando incentivar, inclusive, a elaboração de políticas públicas mais orientadas e mais focadas nos problemas da sociedade. Tá, e é importante esse destaque para a gente entender que o IBGE, ele abrange todos os setores, né, da melhor forma possível para que esses dados realmente possam contribuir para a sociedade. Agora, em relação a essas pesquisas realizadas, as pessoas têm um certo receio em relação à segurança, né, de ter uma pessoa desconhecida lhe fazendo perguntas na sua casa. De que forma elas podem se sentir mais seguras? Como é que ela vai receber esse funcionário que vai fazer as perguntas, né, para o censo e também para as pesquisas amostrais? É, sem dúvidas, a temática da segurança hoje, ela está presente em todo o país e o IBGE tem tomado algumas precauções justamente para tentar trazer mais segurança para o informante. Então, o servidor do IBGE, ele sempre irá coletar essas informações devidamente identificado, com um colete, com a identificação do IBGE, com um crachá, com informações, com um dispositivo móvel de coleta, ou seja, uma espécie de um computador de mão em que ele vai fazer essa coleta das informações. E destaca-se também que, em caso de qualquer dúvida, o IBGE tem um número de 0800, que eu queria até passar, que é o 0800-721-8181, para que qualquer cidadão que esteja em dúvida sobre a identidade daquele agente de coleta, entre em contato com a gente para confirmar esses dados, justamente para trazer mais segurança na prestação das informações. Agora, o IBGE também está preparando, para o final de fevereiro, mais um concurso público, para abranger mais funcionários e melhor atendimento. Pode falar um pouco sobre o concurso? Para realizar o censo demográfico, que é essa operação que vai ser feita agora, nós precisamos de toda uma logística. O planejamento, ele vem desde 2016. E, nesse sentido, para visitarmos mais de 900 mil domicílios aqui no Piauí, será necessária a contratação de muitas pessoas. Então, nós estimamos que serão contratados mais de 3 mil pessoas só aqui no Piauí, para realizar esse trabalho. Pelo cronograma, há uma expectativa que esse edital seja divulgado até o final de fevereiro, portanto, no próximo mês, e com período de inscrições durante o mês de março e provas, provavelmente, no mês de maio, para a contratação imediata, logo após a divulgação dos resultados. Lembrando que, dessas 3 mil vagas, elas serão distribuídas por todos os municípios do Estado. Ou seja, todos os municípios terão vagas e terão oportunidades para aqueles que gostarem, que quiserem trabalhar com o IBGE. O IBGE, claro que ele não tem essas informações só para o órgão, na verdade, a intenção é divulgar, a intenção é que todos tenham conhecimento dessas informações que foram coletadas. De que forma que as pessoas podem ter contato e acesso a essas informações? Sim, o IBGE vem, a cada dia, tentando levar mais informações à população. Nós temos, assim, essa missão de trazer informação para que essa informação, ela se transforme em conhecimento e possa transformar também a realidade do país. Então, hoje, nós temos uma base de dados bem extensa, disponível, de forma gratuita, no site do IBGE. No site www.ibge.gov.br, tem uma base de dados bem extensa. Além disso, nós temos a nossa sede aqui no Piauí, que também temos atendimento. Então, aqueles que desejarem uma informação mais personalizada, uma informação mais específica, também podem entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de atendê-los. Ok, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Alepium. Nós que agradecemos esse espaço e, assim, apelamos mais uma vez para você que receber um entrevistador do IBGE, que o atenda bem, que preste as informações, pois, através dessas informações, é que nós poderemos consolidá-las e trazer informações para o nosso Estado, para o nosso país. Ok, então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.